A CIDADE NO BRASIL Desculpe. Alarmes desativados. Sua vez. Estou aqui dentro. E não na praia. Olha, também não estou contente. Mas o duas caras fugindo da cadeia? Não dá pra ignorar. Depende da distância da praia. Precisamos deter ele, Timon. É. E pra valer desta vez. Ok. O que dá pra ver? Eu não estou vendo eles cuidarem muito de lixo, não. Estão cuidando de dinheiro. Muito de dinheiro. Segurança? O bastante pra me ocupar. Cuidado, Larm. Agora é diferente. Está por sua conta. Já vai me deixar? Não foi isso que... Não esquenta, Bárbara. Eu dou conta. De onde veio tudo isso? Achei que o DFGC tinha apreendido toda a grana. É o que eles acham. Enquanto o morcego e o garoto estavam zoando em Gotham, a gente estava assaltando os bancos de Black Paper. Legal! Ninguém pega a gente dessa vez. Não deixem de pegar cada dólar. Ninguém vai notar se os bolsados trocados. Se acertado ou vencer apagado. Vamos lá. Quem vai ser esse? O Jeff! A gente não tem mais que se preocupar com o morcego. Vai por mim. Se quiser encarar o lado ruim do Harden, vai gritar socorro pra o morcego. Todo mundo fala do lado ruim, e eu nunca vi o lado bom. Menos papo, mais trabalho. Vamos, gente! Opa! Ele passou por aqui! Ele não foi! Todo mundo aqui, agora! Ele vai fugir! Ele subiu ali. Cuidado! Ele subiu! Ele está em algum lugar por aqui! E a cordalha está ligada! Falei pra vocês, Dichiorno! Falei! Não ponha uma grana em cima da cordalha! É um ritmo necessário! Falei pra você! Olha ele lá! Lá em cima! Peguem ele! O que aconteceu com você? 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 A aberração sumiu! Achem ele! Já são quantos agora? Estão demais! Não vou acabar assim! O contramestre está na sala de controle. Ele sabe onde dois caras estão escondidos. Vou fazer ele falar. Sério? O quê? Nada. Bárbara, eu sei quando você quer dizer alguma coisa. Ok. É que... Você sempre foi o tira-bonzinho, né? Tira-bonzinho, hein? Tá legal. Onde ele está? Não tenho medo de você! Onde? Tá bom, tá bom! Eu falo! Ele está no escritório principal! É sério! É muito poder de fogo para encarar de frente. Deve ter outro jeito. Incinerador! Ele quer pegar os duas caras! Isso quer dizer que vai passar por aqui! É o único caminho! Se ele vier, não vai chegar mais longe. Pelo menos... Ele tá me ضando em Bilbao com o outro lado. E feliz ainda não vai chegar mais longe! Se ele está no escritório, eleс treinando e entretrou o outro! Ele está no escritório, mas comigo só pode jogar! É uma vez com que vai passar por aqui! Obrigado. 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 Encontrei uma entrada de segurança. Ok. Parece ser um mecanismo de sequência. Vai levar algum tempo para invadir. Vamos apostar corrida. Ei, estou dentro. Que bom. Se liga, passarinho. Você me deixou vencer na porta, não foi? Eu... Olha, gente com armas é o seu lance. Você domina. Nunca! Vou te acertar bem no... Fica bem logo! Quem é você, porra? Eu vou te demais por lá. Ainda não vai me derrubar vai vender assim. Não vai me derrubar aí ali deve, vem! Seu который fique de novo. Ninguém vai... Não vai me derrubar! O que? Desperdiçam tudo! O Batman precisa ter que ensinar umas coisas novas. Pra cima dele! Ele é só um moleque! Muitos furados! Vou te moer com isso aqui! Peguem ele! Agora! Atropelha, menino franquiche! Atropelha, menino franquiche! Homem! Não vai demorar muito! A gente vai ser rápido! Vou te pegar! Então, o menino virou homem. Pena que não vai durar! Não, Tim! Não foi valentia vir aqui. Foi estupidez! Você não é morcego. Nunca foi! E nunca será! Tim, prepare-se! Desculpe, moleque! Não pode fazer isso sozinho! Vamos levar essa porcaria de volta pro DPGC. Não vamos pra praia, não é? Acho que a lua de mel acabou, Barbara. Não vai demorar! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau.